Bem, o clima de contagem regressiva tem início nesta semana nos Jogos Pan-Americanos, que este ano serão realizados no Peru. E os atletas brasileiros já começaram a desembarcar em Lima para a competição. A gente vai até o Rio de Janeiro, já que o Rio também sediou o PAN em 2007. A repórter Alessandra Lago tem outras informações pra gente. Olá Alessandra, muito bom dia pra você, que visual bonito, hein? Olá Carla, bom dia mesmo, visual lindo. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, atletas brasileiros vão disputar medalhas em 49 modalidades. Ao todo, são 487 atletas representando o Brasil, 251 homens e 236 mulheres. As equipes de ginástica artística desembarcaram no Peru no sábado. Também já estão no país equipes de basquete 3x3, boliche, handball, levantamento de pesos, patinação artística, pentátulo moderno, rugby de sete, squash e vôlei de praia. O evento é muito importante para as classificações para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Há 22 modalidades esportivas que podem garantir vagas diretas para os Jogos Olímpicos ou usar o resultado para contar pontos para o ranking mundial, que é classificatório para Tóquio. A abertura dos Jogos Pan-Americanos, Carla, será no dia 26. Participam do evento 6.680 atletas de 42 países. Nos 17 dias de competição, acontecem mais de 400 provas de 38 esportes em 5 complexos esportivos. Voltamos contigo, Carla. Obrigada pela sua participação, Alessandra.